Fala galerinha e querida, tudo bem com vocês? E aí galera, como vão vocês? Olha, hoje a receita nossa tá de dar água na boca, aí adivinha o que é? Hoje é feijão tropeiro. Hum, delícia, viu? Aquele churrasquinho gostoso. É, fraco, fraco, é aquele churrasquinho topo. Com feijão tropeiro, vamos fazer essa receita que tá divina, bora lá? Para o nosso feijão tropeiro nós vamos usar o feijão. É, meio que de feijão. Tocinho. Mais ou menos um quilo e meio. Couve, algumas folhinhas, assim, o que tanto? De seis a sete folhas de couve. Cebola roxa. E a linguiça calabresa, de um a duas. É, farinha de? Mandioca, 500 gramas. E a gente vai colocando no olhômetro. Alho. Uma cabeça de alho. E sal a gosto. E sal a gosto. A gente lava o feijão, né? A primeira coisa. Lavou o feijão? Escorre. Deixa cair um pouco dentro da pia, que é normal, né? Cozinheiros aí já sabem o que acontece. Vou passar pro Luiz. E aí, amor? Agora vamos colocar ele pra cozinhar aqui. Olha, tem que pegar a pressão da manhã de 15 a 20 minutos. Vai ter um pouco de feijão no seu vídeo. Entendi. Então, pegou a pressão, espera o que os minutos. Isso, 15 minutos. Vai pegar a pressão, 15 minutos, feijão tá pronto. Enquanto isso, eu vou lavando o quê? As couves. Nossa, olha que couve bonita, gente. Juro que a gente nem encontrou outras mais bonitas. Foram essas mesmo. Nossa pia tá limpa. Tem gente que gosta de colocar num recipiente com uma gotinha de sal ou de limão. Tem gente que coloca até água sanitária. Eu não gosto, eu acho meio... Sei lá, eu tenho a impressão que fica com gosto. Então, eu acho que o velho hábito de enxaguar sempre é bem-vindo. Lavei a couve, agora a gente enrola ela assim, ó, de voltinha. E vamos picar essa couve. Isso, quando a mora pira a couve, eu já vou fritar um tolcinho aqui já. Nossa, e fica bonito aí, né, amor? Sim. Figuei fogo. Galera, é bom também colocar um fiozinho de azeite, viu? Um tolcinho pra fritar. Fiozinho de azeite, porque aí já dá uma pintada pra fritar ele. Aí, então, que vai ficar topo. É bora que eu começar a fazer o borulhinho, gente. Vai ficar maravilhoso. A couve, vocês fazem o picado bem fininho, tá? Pica bem fininho mesmo. O primeiro que eu fiz ali ficou grosso, porque tava despontado. O canudinho que eu fiz, essa faca, é muito ruim. E eu gosto dessa aqui, ó, pequenininha. Ah, ela é levinha pra picar. Aí, ó, olha que maravilha, ó. E agora, meu amor... Vamos ficar sem esse caladrinho. Tem uma pelinha, né? É, tem uma pele. Eu gosto de tirar ela... Aqui, olha. Super rápido e fácil de tirar essa pelinha, ó. Esse aqui você já tirou, né? Já tirei dessa aí. E pica como? Picadinho ou de rodela? Não, picadinho. Picadinho, né? É isso aqui, ó. Ó, que sintonia, gente. Vocês viram? Faz isso, ó. Gente, eu sei o que vocês estão pensando. Que eu vou cortar o dedo do meu marido. Não, não vou, tá? Eu tenho muito cuidado com ele, né, meu amor? É. Aí, cubinho assim, ó, fica topo. Fica, porque vai fritar, né? É, vai fritar, ela vai dar uma murchadinha. Agora, galera, bora dar uma olhada no nosso torreiro. Nosso torreiro, ó. Ihuuu! Vai fritar. Vai fritar. Vai fritar. Vai fritar, vai fritar pra saber que tá bem fritinho. Tá só o torreiro, gente. Muito cuidado pra não espirrar, né, amor? Muito cuidado pra não espirrar. Ah, e olha, vocês vão pedir no açougue, gente, é quanto? É um quilo, né, meu amor? É um quilo dentro. Um quilo de torcinho. E eles já picam, né? Eu já pico, tá. Ele já entrega picadinho. Bem, ele já entrega picadinho. Agora, tem uns açougueiros aí que não querem picar, não. Mas você pede com carinho pra ele entregar já arrumadinho, né? Você liga sua vida. A calabresa já tá picada. A gente vai picar a cebola. Gente, pica a cebola assim, pequenininho, tá? É, você faz um monte de xadrezinho e depois você vem aqui, ó. Olha que maravilha, ó. Ótimo, ó. E o feijão, meu amor? O feijão já tá aqui. Já tirou a pressão da panela? Já tirou a pressão da panela, né? Aí, você fez. Agora, vocês vão ter o seguinte. Como é que é? Deixa eu parar até aqui. Dá a pradinha. Aí vocês vão escorrer a água do feijão, entendeu? Pra deixar ele assim, dar escorridinha. Aí, vamos reservar aí. Depois dá uma secadinha pra ficar... Passa uma água, né? Vamos passar uma água pra tirar aquela água suja. Que fica do feijão mesmo. E o segredo, né, amor? Não pode deixar a cebola cozinhar muito. Não pode cozinhar muito. E tem que ficar al dente, ó. É, não pode cozinhar muito. Não pode cozinhar muito. Depende do feijão que você comprar, né? Esses feijões, ultimamente, cozinham muito rápido. Então, vou deixar aqui na beiradinha. Vou terminar minha cebola. E agora, meu amor? Tem que terminar... Terminar de acabar de fritar o cozinho. E assim que terminar... Mostra lá, pra mim. Mostra no dente. Vou confiar esse cozinho. Olha o barulho. Saudável. E assim que terminar, nós vamos dar a etapa final com o nosso feijão tropeiro. E aqui, ó, já tá sendo preparado o espetinho, o acompanhamento. Enquanto o docinho frita ali, eu quero lembrar a vocês que esse é mais um vídeo do projeto do YouTube, o Play de Verdade. E eu sou uma das embaixadoras que apoia esses debates de inclusão e diversidade. E sabe quem mais apoia? O Mercado Livre. Um parceiraço nesse projeto. O Mercado Livre acredita que não tem progresso sem ação e inclusão. Por isso, ele vem atuando em pautas relacionadas à diversidade e empoderando comunidades subrepresentadas. Esse modelo de negócio empodera milhões de micro e pequenas empresas. O Mercado Livre, ele entendeu que o empreendedorismo negro seria o espaço em que a marca poderia ser mais relevante para a diversidade racial. A Feira Preta, que já soma 19 anos de história, é o maior evento da cultura negra da América Latina. E nasceu para levar até os consumidores a multipluralidade criativa e cultural afro, por meio de produtos e serviços que são oferecidos por empreendedores que ajudaram a movimentar o festival da Feira Preta. Top, né? Isso tudo já vai ser descomunitado entre os empreendedores negros e valoriza a cultura preta, possibilitando o progresso coletivo. São mais de 100 empreendedores negros na plataforma e mais de 1.200 produtos. Galera, agora é hora de tirar o nosso torcinho. Já está frito. Olha para você ver. Está cheirando. Vou tirar ele. Cheirando muito. Aí tira ele e reserva. Nossa, está sequinho, parece. Está sequinho. Olha para você. Tudo para o nosso feijão. Vamos tirar ele. Só o nosso, já tem que ter um cuidadinho, porque fica meio quente. E aí, galera. Agora vamos tirar a gordura. Está para não se queimar. Gente, é um perigo a gordura. Quente, né, amor? É muito quente. Aí quem gosta a gordurinha de porco, a hora que for esfriar nela, vai virar uma banha. Fazer um feijão depois. Arroz. Arroz. O arroz fica top. E é mais saudável. Vocês acreditam que é mais saudável do que usar o óleo? A gordura de porco, ela é mais saudável. Eu vi um monte de pesquisa sobre isso, viu? É. Agora vamos lá. Alho. O alho. Que tanto? Um 4 lanchiado. 4 lanchiado. Isso. Aí tem um macarrão. O alho vai ficar adoradinho. Colocar o alho. A calarruja. Eu acho que a calarruja vai ficar adoradinha. E a cebola? Aí a cebola. Aí a cebola, galera, é oficcional. Aí se vocês quiserem colocar a cebola, coloca. Se não... Eu gosto de colocar que dá um saborzinho chá enceado, não tem no tropeiro. Cebola roxa, né? Cebola roxa. Ah, de sua preferência. A roxa ou a... A da nossa é roxa. É, de nossa que é roxa. Tem uma pessoa que vai tomar a cebola e tem... É, eu não compro a cebola normal, gente. Aí, a calabesta douradinha, ó. Aí vamos lá com a cebola. Aí agora vai ficar. Aqui, ó. Galera, agora é a hora de colocar o feijão. Sempre vou dar um lembretinho. O feijão al dente, dá uma escurrida nele. O cheiro da panela, dá uma escurrida nele. E deixa ele enxaguadinho. Pra mim, aplicar um pontinho assim, ó. Sequinho. Agora nós vamos colocar o feijão lá. Com isso a loura vai mexer lá. Agora a gente já pode colocar também o toicinho. Já pode um pouco. E menos a... Peguei outra colher, gente. Porque aquela lá, pra mim, tava meio amolengona. E essa aqui a gente tem mais firmeza. Agora o feijão bem mexido. Agora vamos com o toicinho. Nossa, bonita, né? Tá bonita. É com torresmo que eu só... É toicinho, gente. Com torcinho, ele é o toicinho. Então é o toicinho. Aí eu misturo só um pouquinho e o Luiz mistura o resto, gente. Porque eu já cansei. Depois que a gente misturou, vem aquela faginha de mandioca. É a olha. A gente vai colocando e vai vendo o tanto. Ó, mexendo. Aí o Luiz mistura. É, misturando aí. Pode tomar. Espere misturando. E a couve, gente, é a última, tá? Por quê? Pra não unchar. Aí tá bom, meu. Aí espera aí misturar. Pra ver se vai precisar de mais. E vocês viram o tanto que rende? Meio quilo de feijão rende muito. Porque mistura, né? Mistura. Só tomar um pouquinho. Mais um pouco? Lembrem-se, gente. Não cozinhar muito. Não cozinhar muito o feijão, tá? Feijão mole demais. Ele desmancha todinho. Desmancha e vem virando aquela papa. Tem que sempre ficar um pouquinho mais duro o feijão. A couve, como a gente disse, é a última, tá? Põe um pouco. Mistura. É, mistura. Pode colocar mais a couve. Pode colocar mais? Ótimo. Tá bonita, né? É. E o acompanhamento também já tá quase pronto, né? Olha lá pra vocês verem, ó. Churrasinho. Minha mãe tinha um espetinho, sabe, gente? E o feijão tropeiro dela é o melhor que tem. E vocês acreditam que eu não comia feijão tropeiro? Mas agora, com o dela, que era muito bom, nossa, vinha a gente de longe pra comer. Eu aprendi a gostar. E aprendi a fazer também com a minha mãe. E além do feijão que ela fazia, tinha o churrasquinho também, gente. Eu tô tentando reproduzir, né? E iluir. Olha que delícia. Ficou massinha subindo. Ai, a gente fica lembrando, né? Muito gostoso. Olha isso. Agora vamos servir, né? Nosso feijão tropeiro. Gente, o acompanhamento é topo. Vocês podem fazer um arrozinho branco? E aí, amor? Arroz em branco? Arroz em branco. E o famoso churrasquinho, o espetinho. Mais um pouquinho que ficou bom. Se não for pra não comer muito, a gente nem come. O churrasquinho aqui. O churrasquinho tá ali, né? Deixa eu pegar aqui. Aí, ó. Isso aqui é a famosa jantinha que a gente tem por aí. Que o pessoal vai... A tardezinha. Muito top. E eu já vou pegar esse de churrasquinho aqui e você experimenta feijão. Tá, deixa eu só pegar o churrasquinho aqui e feijão já. Experimenta. Tá bom? Galera, muito topo. Tá fazendo com máscara. Já perdoou? Tá meio quente. Sério. Por tanto, no vídeo eu queimava a boca, gente. Toda vez que eu comecei, tá? Tá bom? Muito bom. Muito bom. Chama a Ana Maria Braga pra experimentar. Tá muito bom. Tá chorando assim? É bom, né? É, se não come, Ditor. Ficou muito bom. Então, coloca aí, se vocês gostam de feijão tropeiro, se o que vocês fazem aí na sua região é assim e comenta se vocês gostaram. Claro, né, amor? Não deixe de se inscrever no... Se inscrever no canal, que é de moro com os pés. Sim. Segue no Instagram, que é de moro com os pés também. Luiz Carlos também. E a página do Face. Um beijo, pessoal. E foi muito bom estar com vocês mais uma vez. Tchau, galera. Até a próxima.